É uma máquina de fumaça, eu vou fumacê Diretamente de Silent Hill Silent Serena Olha eu aqui de novo pra tornar a sua sexta-feira ainda mais gostosa E ó, a gente vai falar de The Elder Scrolls e GTA VI Uma possível mudança no Final Fantasy VII Rebirth O sucesso e o vacilo de Spider-Man 2 Depois da vinheta Torugão, oi, segura aqui pra mim Agora me entrega Nossa, eu não esperava por essa, meu Ai, muito obrigado Olha gente, me senti lisonjeado Senhoras e senhores Você está no Plantão dos Games Eu sou o Guilherme Damiani E não se esquece de deixar o seu gostei E comentar aqui embaixo Se você prefere batata recheada ou rosti O quê? Isso ajuda muito aqui no senso comum Qual você prefere? Batata recheada ou rosti? Recheada Recheada? Aquelas que tinham batata em... Eu gosto da batata rosti do beluga Tem uma galera que não sabe o que é isso, tá? Enfim, você decide o nosso almoço da semana que vem Assunto importantíssimo Você aí gosta de batata? O grande acesso de Squid Mirage lançou há algumas semanas Já zeraram? Eu não sou um bosta, gente Não sei Sabe qual é o meu problema? O jogo mundo aberto pra mim Eu adoro, eu amo Só que eu vou lá Aí eu faço uma missão da história Outra missão da história Outra missão da história Aí eu tô indo pra outra E olha ali Tem alguém pedindo ajuda Você demorou quantas semanas pra zerar a Zelda ou o Tok Tok? Tá maluco? Foram umas três semanas pra zerar o Tok Tok Tem um novo Just Dance 2024, hein? Que acabou de chegar no Switch, PS5 e Xbox Series Com direito a glória Groove no hit A Queda E aliás, o que não falta é sucesso nesse jogo, hein? Tem mais de 40 músicas inéditas Agora falando do futuro Parece que a Ubisoft está preparando um multiplayer de Far Cry Com previsão de lançamento lá pra abril de 2025 Segundo o maior fofoqueiro de todos os tempos Tom Henderson O jogo de tiro tem um foco todo especial Na extração e o codinome interno É Projeto Maverick A ação vai rolar numa região fictícia do Alasca E a missão dos jogadores é clara Sobreviver, juntar recursos e criar armas e equipamentos Bom, vamos esperar agora uma confirmação, né? Vale lembrar que os rumores de um Far Cry 7 Também andam muito fortes Então é um ótimo momento pros fãs desse universo muito louco E violento se animar E agora, está na hora do seu quadro favorito Do plantão dos gamers O review rapidinho O Marvel's Spider-Man 2 Vou falar pra vocês que Definitivamente é um dos melhores jogos lançados no ano De 0 a 10 eu dou nota 12,5 pra esse game Pronto, era só isso Se você tá naquela expectativa monstra pro Final Fantasy VII Rebirth Eu sinceramente estou medicado Eu começo a ter ansiedade quando falo assim Ô, o jogo chega semana que vem, né? Bom, você já deve ter jogado o remake, né? Se você tá ansioso E se jogou, sabe que o sentido de remake quer dizer outra coisa Sendo assim, muita gente já deve ter se perguntado O que pode acontecer naquele momento icônico envolvendo a Erif Aquele momento icônico Onde ela morre Aí os caras falaram assim É, spoiler, faz 20 anos que ela dá Obviamente, né? O diretor Naoki Hamaguchi Não entregou se vai haver uma mudança drástica por trás disso Mas ele garantiu que a gente pode esperar uma grande surpresa Será que ela pode ficar viva dessa vez? Alguém pode bater as botas no lugar dela? Façam suas apostas A grande realidade, gente, é o seguinte O Final Fantasy VII, ele é um universo desgraçado Só dá merda Só dá desgraça Mas aí, o Final Fantasy VII Remake Ele é um respiro Pra gente que é fã de Final Fantasy VII E ama muito os personagens De poder visitar de novo esse universo Só que com uma narrativa e uma maneira diferente Que nos traz uma esperança de um futuro melhor Eu gosto, mano Eu gosto de como Final Fantasy VII Brinca com a linha do tempo Eu acho muito legal 2023 tá quase acabando Starfield já lançou faz um tempinho E ainda nada de The Elder Scrolls VI E se for considerar o palpite do ex-designer-chefe da Bethesda Pode demorar muito tempo pra pintar uma novidade do jogo Que foi anunciado há 5 anos atrás Gente, eu posso anunciar qualquer... Tipo assim, vamos... Eu quero que vocês entendam o seguinte As empresas, elas podem anunciar qualquer coisa Tal, qual, qualquer... Você pode anunciar qualquer coisa É tipo do The Oxford Estou anunciando o Falenter Segundo Bruce Nesmith A empresa acredita que divulgar informações sobre o jogo Apenas 6 meses antes do lançamento É a melhor abordagem Pra pessoas terem um hype bem curtinho O que eles falam é que muitos estúdios se prejudicam Quando começam a promover muito tempo antes Desnecessário falar assim da CD Projekt Red E por falar em espera O momento finalmente chegou, né? O GTA VI oficialmente foi anunciado Com trailer e datas de lançamento Com trailer e datas de lançamento Nintendo... Mentirinha! Pois é, gente Os fãs ficaram ansiosos na última terça-feira Com essa possibilidade Que foi alimentada por vários rumores De supostos insiders Mas não rolou E por conta disso Não faltaram memes Zoando a demora da Rockstar Em anunciar o projeto Porém, gente Vale lembrar Que o estúdio já confirmou A existência do jogo Alguns anos atrás Então muita calma nessa hora Se os indícios se confirmarem O lançamento deve acontecer Entre o final de 2024 E o começo de 2025 E a gente já viu um pouquinho do jogo Porque hackearam E roubaram um monte de vídeo e gameplay E a gente viu um monte de coisa E parece que tá muito bacana Seja como for Pelo menos Isso deve acontecer muito antes De The Older Scrolls 6 Tudo mentira Marvel's Spider-Man 2 Tá um sucesso absurdo Todo mundo já sabe Mas surpresa mesmo É essa aqui Segundo a própria Sony O jogo passou das 2,5 milhões de cópias vendidas Nas primeiras 24 horas O sucesso foi tão monstruoso Que ele se tornou o mais vendido Da história do Playstation Por esse período de tempo No Reino Unido O Miranha superou Até mesmo O Super Mario Bros. Wonder Se tornando o maior lançamento físico De PS5 de 2023 Por enquanto O primeiro título da franquia É o jogo de super-herói Mais vendido nos Estados Unidos O sucesso é merecido O jogo é um absurdo Maravilhoso Incrível Lindo Divertido Mas Sempre tem um mais né Tem um mais Não dá pra ignorar Que a equipe Deu um vacilo Ao trocar a bandeira De Porto Rico Por Cuba É a mesma coisa né Tudo latino Sabe como é que é norte-americano Todo mundo sabe que Norte-americano Não é muito bom Em geografia E a Insonic Games Não tá fora dessa Mas eles garantiram Que eles vão corrigir o erro Tá tudo bem gente A gente já pegou A bandeira da Colômbia Vai botar lá E está na hora De mais uma vez O seu quadro favorito Do mundo dos games Super Mario Wonder Também conhecido como Super Mario Maravilha Neste jogo descobrimos Que os maiores alucinógenos Do Mario Não estão no cogumelo E sim Numa flor muito louca Que o mundo Perde completamente As estribeiras Incrível Maravilhoso Eu dou nota 11 de 10 Para Super Mario Wonder Jogue com a família Você vai se divertir muito E esse foi o plantão dos games Comenta aqui embaixo Qual é o jogo Que você acha Que vai levar o gote Se é o Homem-Aranha 2 Se é o Assassin's Creed E a Mirage Se é o Super Mario Maravilha Ou se é o mineirinho Repacked Adventures 2023 Que lançou na Steam Beijo Tchau